Então são algumas fotos das nossas gestantes, uma que a gente trabalha muito é a amamentação, a orientação realmente para a amamentação, lá no canto é uma visita no hospital. E durante o trabalho nas escolas nós temos cursos para gestantes, desde a mudança do corpo, depois acompanhando toda a gestação e no final do curso a gente faz com elas uma visita no hospital. Para que elas conheçam os profissionais do hospital, para que elas conheçam a sala de parto, para que elas conheçam o hospital, a maternidade e vá com mais segurança quando for para ter o bebê. Então essas visitas é muito importante a gente ver a felicidade delas e elas perdem aquele medo, elas perdem aquela insegurança que elas tinham em relação ao parto, em relação à maternidade ou à própria sala de parto. Então, como eu disse, nós temos um atendimento diário de mais ou menos 230, 240 gestantes. Isso assim é, mas é um trabalho muito gratificante. Esse ano nós já atendemos, até agora, até esse, foi feito esse planejamento, até o dia 30 de abril, nós já tínhamos atendido 5.068 atendimentos médicos e 25.088 procedimentos dentro da escola, com o atendimento médico, de enfermeiro, com os cursos. Então, em quatro meses nós fizemos 25.088 atendimentos. Agora a gente vai passar para vocês um vídeo falando um pouquinho mais da escola e depois a gente compreender.